Salve galerinha do teu Backsend! Hoje eu vou fazer um vídeo especialmente pra quem gosta de ter moto Moto Mega Ultra Blaster Motos Esportivas Moto que o IPVA é mega caro Então as vezes tem que trocar a relação de uma moto esportiva Uma Bandit, por exemplo, 1.200 A relação custa 1.800 reais a relação E olha lá se você encontrar Então hoje eu tô vindo aqui pra falar de um assunto muito sério Que é IPVA IPVA você é obrigado a pagar? Ou é um direito que você paga quando você puder? Porque é um bem material como a sua casa Se sua casa você não pagar a conta de luz Eles vão tomar a sua casa? Ou eles só vão cortar a luz? Se você não pagar o IPTU da sua casa Eles vão tomar a sua casa de volta? Não! Então hoje trouxe um advogado pra falar realmente Do que você tem que realmente como direito E o que você pode Porque andar com o IPVA atrasado É uma coisa normal E não deveria ser carro apreendido em Blitz Então veja o seu direito com o nosso advogado Meu nome é Lebson Catelan Sou advogado Estou colocando esse vídeo aqui Porque em função dessa semana Recebi algumas perguntas Algumas consultas a respeito dos nossos clientes E acredito que seja dúvida de muita gente aí É o seguinte Ele teve seu veículo apreendido numa vez Por falta de pagamento de imposto E ele me perguntou Doutor, é ilegal Apreender veículo por falta de pagamento de imposto? A resposta é bem simples É ilegal O Estado não pode prender o seu veículo Por falta de pagamento de imposto Isso fere dois princípios essenciais no nosso país O primeiro, do não confisco Ou seja, nenhuma propriedade Seja carro, seja casa Seja uma geladeira Pode ser constrangida Pode ser atreendida Por falta de pagamento de imposto O outro princípio É um princípio constitucional Que diz direito à propriedade Isso quer dizer que Você tem direito De exercer o que bem entender Sobre o seu patrimônio E o Estado não pode constranger isso Então são dois princípios essenciais Se você não consegue emitir O seu certificado de registro Por falta de pagamento de imposto O que é possível fazer? Mandado de segurança O Estado não pode impedir Que você emita O seu certificado de registro Condicionando ao pagamento de imposto Ao pagamento de multa E se você tiver o seu veículo preso Por uma blitz Por policiais O que é possível fazer? Entrar com a ação Com o pedido de dignidade E ainda pedir dano moral E dano material Para que você Possa ser ressarcido Pelo constrangimento Que passou Diante da sua propriedade Então Resumindo É ilegal Aprender veículo Por falta de pagamento de imposto? Sim É ilegal O que é possível fazer? Mandado de segurança Com o objetivo De emitir O seu certificado de registro Em caso de apreensão De veículo Ação Com pedido de liminar Dano moral E dependendo do caso Dano material E do processante Então fica aí a dica Para vocês E a resposta Aos nossos clientes E a todos aqueles Que tem dúvida a respeito Quem quiser saber mais informações Nós temos vários artigos Na nossa fanpage Que podem esclarecer E se ainda persistir Alguma dúvida Mande lá Ao seu recado Para nós A sua pergunta Que vamos responder Com bastante Bom bravo Valeu Abraço Boa tarde